SP Japan, comemorando 10 anos e olha, é história, hein? E você tem que colocar um carro desse aí na sua garagem, certo? Exatamente, são 10 anos de bons serviços e bom atendimento pra você que é cliente Honda. A SP Japan, esse ano, faz 10 anos e tá com uma excelente, uma grande variedade de estoque e cores para pronta entrega com excelentes condições de pagamentos. Vem aqui conferir, usado na troca, financiamento, tem que vir aqui pra conferir que quem quer Civic, zero quilômetro, sai daqui de carro novo. Você pode escolher com super atendimento. E o legal é o seguinte, com atendimento que você gosta e você merece, pode escolher a cor. O seguro mais barato da categoria, vem pra cá, que aqui é um bom negócio. O SP Japan é o melhor negócio em Honda de São Paulo. Muito bem, agora vamos falar também de semi-novos. Olha só, esse é um carro muito procurado, por isso acho bom você correr se você quer esse modelo. É um Civic SI 94, completo, hatch com teto, é preço de ocasião pra R$ 13.900,00 esse fim de semana no Shop Tour. Quem chegar primeiro leva, venha ver de perto, venha pegar o seu carro aqui semi-novos. Vamos dar exemplo aqui também? Esse é um Civic LX automático, R$ 98,00, completo com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo. Esse fim de semana pra cliente do Shop Tour, R$ 23.900,00. Bom, e você já viu, é o custo-benefício que tem de melhor no mercado esse carro, vamos lá. E um Civic EX automático 98, também completo com ar-condicionado, direção hidráulica, esse tem ABS e rodas de liga, porque é um EX, para R$ 25.900,00 esse fim de semana. E tem mais no estoque de semi-novos, a loja do Morumbi fica na Avenida Giovanni Gronk, R$ 6.800,00. O telefone aqui? 3-7-7-1-5-0-0-0-5. E tem na 9 de julho, 3-952, lá o telefone? 30-88-2288. SP Japan? Vem pra cá.